Volta às aulas. Começou nesta manhã a Feira do Material Escolar na Praça da Alfândega. O evento é uma possibilidade para adquirir esse tipo de material por preços abaixo do mercado. A estrutura está montada na Praça da Alfândega. São 600 metros quadrados. O principal atrativo da Feira do Material Escolar de Porto Alegre está na promessa de até 30% de economia em relação ao mercado. Essa é uma parceria entre os distribuidores de material escolar e a Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E os distribuidores fazem aqui vendas diretas para os consumidores. Isso é o que permite reduzir esses valores e já na largada ofereceu uma boa condição para as famílias comprarem material escolar. Vale pesquisar lá fora, vale comparar aqui dentro. Às vezes uma promoção de alguma loja vai bater o preço daqui. Então vale a pena mesmo com a Feira as pessoas pesquisarem preços, andarem, bater um pouco de perna em Porto Alegre para encontrar a melhor condição de compra do material escolar. A feira monta dois kits de produtos básicos com cadernos, lápis e canetas, por exemplo. Um para o ensino fundamental e outro para o ensino médio. Ambos com o custo de R$ 14,40. Em tempos de orçamento cada vez mais apertado, a Eroni comemorou a possibilidade de dar ok na lista da filha Vitória em materiais que não foram usados no ano passado. Para os itens novos, ela resolveu voltar à feira para comprar. Esse processo de devolução, né, vai num contanezinho e a gente recebe de volta. É muito bom, gostei dessa parte. E a escola que ela está, sim, também proporciona muito os trabalhos que eles usam, o material que eles pedem, é bastante utilizado. Ano passado ela estava na pré-escola, vinha os portfólios, a gente via que o material solicitado foi utilizado na escola. E aqui os materiais aqui também, ano passado eu já vim comprar aqui, são ótimos, material bom, gostei, estou voltando. E a expectativa da pequena é de usar tudinho para aprender muitas coisas novas. Aprender mais um pouco de matemática, vezes e outras coisas, e aprender sobre química, negócio e tal assim. A feira do material escolar vai até o dia 4 de março e abre de segunda a sábado. No ano passado, 140 mil pessoas aproveitaram as ofertas. Obrigado. Obrigado.